Olá boa tarde você está chegando agora para assistir nosso canal e prestigiar nosso canal aqui meu muito obrigado hein somos uma empresa de engenharia com mais de nove anos de mercado e hoje nosso produto que vamos divulgar aqui é nossa base magnética aqui tá bom uma base feita ó em alumínio de três milímetros os parafusos expostos aqui são de aço inox né vamos pegar uma aqui para a gente ver ó aço inox né ó ela tem um efeito aerodinâmico moderno né ó tanto que a tesla até cumpriu nosso projeto aqui para o carro deles brincadeira chegamos juntos aí então ela tem um efeito downforce né que o vento bate aqui ó sobe e empurra lá para baixo e aqui um imã super potente desenvolvido aqui para nossa engenharia para ele ir bem no veículo tá na estrutura metálica tá bom e qual que é a pegada da nossa base magnética aqui algumas vezes né dá problema no cabo aí você tem que comprar uma base magnética inteira porque o cabo pifou rompeu foi perforado etc e com a nossa pegada né você compra nossa base magnética e compra o cabo aí você pode rosquear né deixar desse jeito aqui ó ó ó trabalho com conectura hf né fêmea para receber a antena nossa né pode ser tendo ao bem de uma antena normal né sintonizada numa frequência única vendemos aqui Com vários formatos de cabo De 4 metros, 5, 10 15, 20, 30 metros de cabos Depende da sua necessidade E do anúncio na hora de comprar E o conector a mesma coisa Aqui é um conector UHF macho Para a maioria dos rádios móveis E temos também Com conector SMA macho Fêmea para rádios Biofeng IAESO, Kenwood, Icon Temos também conector TNC BNC, para rádios portáteis Também, tá bom Então basta o seu encomendo e informar O tipo de conector que você tem Se você não sabe informar Manda uma foto para a gente e a gente envia o conector Adequado para o seu rádio Então Vai, está vendo, o conector UHF Você rosqueia a antena aqui Está apto A falar com a nossa antena Dual Band Aqui, no caso aqui A publicação nacional De nossa engenharia aqui Antena também feita de aço inox Feito para durar Produto de alta qualidade Também, ó Projeto 100% nacional Gerando empregos Aqui no Brasil Tá bom, ó Então vai o cabo aqui De alta qualidade Da RFS O KMP Ou similar Nossa base aqui, ó De alta qualidade E nossa antena E vendemos separado Só a base Só o cabo Só a antena Depende da sua necessidade Temos antenas para uso fixo Também Usos móveis Que é esse caso aqui Tá bom E meu, muito obrigado Por assistir nossos vídeos Deixe seu like aqui Aqui no cantinho Deixe seus comentários E comente também aí Qual o seu rádio móvel Hoje aí Tá bom Se vos interesse em saber também Um abraço Muito obrigado E até a próxima aí Valeu aí, pessoal Tchau 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 Tchau